Vamos para mais uma aula de Ouvindo Caprino, uma aula que a gente vai falar de uma estratégia que tem um nome complicado, mas que na realidade é bem fácil de colocar em prática. Nós vamos falar de Crip Feeding e Crip Grazing, que na verdade seria uma alimentação diferenciada para as crias, para os animais mais jovens. Então a Crip Feeding e Crip Grazing seria essa alimentação exclusiva para as crias, visando reduzir a idade à primeira cria, no caso das fêmeas, aumentando assim a velocidade e melhoramento do rebanho, e explorar o potencial de desenvolvimento dos animais jovens, sejam eles burregos ou cabritos. Pois nessas fases iniciais, os animais têm o maior potencial de crescimento, que à medida que ele vai envelhecendo, a conversão dele, a transformação dele da alimentação em tecidos vai diminuindo. Então você aproveitando essas primeiras fases, você tem um ganho elevado. Então essa estratégia também reduz o estresse materno e a perda de peso da matriz, pois reduz a intensidade das mamadas. Reduz o estresse da cria ao desmano, pois ele já está consumindo uma outra alimentação, fora o leite, então ele está consumindo uma alimentação sólida, o rumo dele já está mais desenvolvido, ele vai sofrer menos com a separação materna, por conta da ausência do leite. Também há um estímulo do eixo hipotalâmico hipofisário, que vai reduzir a secreção de prolactina por parte da matriz, por conta também da redução da intensidade das mamadas. Isso vai então reduzir o intervalo entre os partos, pois a matriz vai dar um novo sil mais cedo. Então a diferença entre um e outro é porque a alimentação creep feeding é uma alimentação baseada em concentrados, ou seja, na ração. Então você faz uma área exclusiva, onde as matrizes não conseguem acessar, isso pode ser feito tanto no chiqueiro, no curral, no aprisco, quanto a campo, só que com alimentação concentrada. Então você não vai deixar, somente as crias conseguem acessar essa alimentação diferenciada, essa alimentação concentrada. Elas ficam aqui, mas não conseguem adentrar para comer essa ração diferenciada. E o creep grazing é praticamente a mesma ideia, uma alimentação melhor para as crias, só que é feita aqui na base do volumoso agora. Então você vai ter um pasto melhor, aquele pasto cultivado com mais qualidade, com reposição dos nutrientes, com mais uma oferta de massa, você vai colocar para as crias. E assim você vai promover o ganho de peso, a conversão alimentar, a melhora na carcaça dessas crias. Trazendo várias vantagens aí. Então aqui tem um trabalho comprovando o efeito benéfico da suplementação concentrada. Então você vê a medida que vai aumentando o fornecimento de alimentação concentrada, vai aumentando também a média do ganho de peso, até um ponto que também satura isso e não adianta mais aumentar. Mas você vê que do início até mais ou menos aí 500 gramas, esse efeito é bem visível. Aqui é o mesmo trabalho mostrando aqui em números a vantagem dessa suplementação concentrada. Então aqui nós temos uma alimentação sem o Crip Feed, com o Crip 250 gramas por dia e com o Crip 500 gramas por dia. Então a gente observa que você vai ter um peso final elevado, superior ao peso sem o Crip. Você vai ter uma melhora assim no ganho de peso diário, que passou de 42 gramas por dia para 146 e para 209 gramas por dia. assim, reduz o tempo para o abate. Então você consegue daqui para cá a melhoria de quase 30 dias antes você vai estar levando esse animal para abate. E com a melhor carcaça. Então você vai ter um peso de carcaça aqui no primeiro caso de 11,8 kg. No segundo exemplo aqui 18 kg. E no terceiro exemplo, mesmo abatendo mais cedo, você tem uma carcaça ainda mais pesada. Então, e com a carcaça do animal mais jovem, que você vai chegar com um produto diferenciado no mercado. Nem sempre o mercado vai estar ali recompensando por essa melhoria na qualidade do seu produto. Então você tem que ver na sua região o preço da sua ração, o que você vai gastar com essa melhora no desempenho, para chegar com uma carcaça melhor e mais pesada, se o mercado vai te recompensar isso. Se vai ter um aumento no seu lucro, uma compensação pelo uso do Crip. Às vezes você faz um investimento e não tem um retorno. Acaba se perdendo. Então você tem que avaliar isso na sua região para ver se compensa. fazendo como? Calculando o tanto que você vai fornecer de ração nesse período e quanto que vai melhorar no seu peso de abate. Isso vai variar conforme o tipo de ração que você vai fornecer, a genética que você está usando, o ambiente. Então são muito variáveis. Aqui é um trabalho de fora, então pode ser que aqui não tenha o mesmo resultado que esse trabalho. Então você tem que realizar isso com a sua genética, com a sua... no seu sistema. E aqui é outro trabalho mostrando que o Crip Grasin pode elevar de 37 até 81 gramas de ganho por dia, dependendo da taxa de lotação. Então as vantagens que a gente vai obter utilizando essa estratégia é melhorar o ganho de peso dos burreiros, dos cabritos, reduzir o tempo de abate e obter uma carne de melhor qualidade. Qual é a desvantagem da gente utilizar essa estratégia? Primeiro desvantagem é o custo, que você vai ter que ter um investimento tanto na ração concentrada, que você vai fornecer para esses animais jovens. Os animais jovens têm necessidade de uma ração de alta proteína, alto NBT, então é uma ração geralmente mais cara que dos animais em terminação e os animais de manutenção, então tem um custo elevado. E você tem que ter também uma atenção redobrada com a mão de obra, porque se você está trabalhando com alimentação diferenciada, você não pode ter desperdício dessa ração, não pode estar fornecendo essa ração para animais de categorias que não vão fazer essa transformação tão adequada quanto os animais jovens. Então isso vai ser um desperdício. Além de evitar, também está fornecendo de qualquer maneira, derramando, colocando sem proteção o abrigo das chuvas, que vai estragar essa alimentação. Então a desvantagem seriam essas. Então a aula é bem simples, como eu falei para vocês, uma estratégia bem simples, que pode ser utilizada visando melhorar a lucratividade e o retorno no giro do capital, quando trabalha com caprinos e ovinos.